Olá tudo bem com vocês hoje eu tô gravando Call of Duty aqui com meu amigo Ice Fox Fala aí esse Fox Fala galera beleza aqui quem fala é o Ice Fox e a gente vai jogar Call of Duty né sim a gente vai jogar Call of Duty mobile então bora até ganhar essa partida aqui né é para não ficar um vídeo muito longo vamos fazer aí uma partida aí aí a gente vamos fazer uma série de Call of Duty que você acha aí vocês coloca aí no comentário é coloca assim hashtag série de Call of Duty aí a gente vai lá e vamos gravar então bora né tô pronto já começou aí já então bora tô começando aqui já é bem da hora de jogar Call of Duty recomendo você jogar mobile então bora é eu tinha jogado uma partida só para mim ver como que era no mobile que nunca tinha jogado por celular agora que eu vou jogar aqui é eu achei bem estranho porque eu não sou acostumado com mobile assim Call of Duty tá mais acostumado com videogame então esse mapa aqui eu lembro dele eu lembro no caso do videogame ele tinha esse mapa aí vamos embora tá que você deu as informações aqui aí oi oi lembra daquele mapa lá do Xbox lá que tinha tinha uma prisão um cara da hora aí vou seguir você que você tem mais experiência aqui ó ela já mandou tem uma facada acho que o povo aqui tá pegou mais um aí não tá bom não tomou eu tô indo atrás Qual cara correu como é que o cara paga a Ah Dão certo, dão certo Mführ kot Notei dois Onde? Estou! Oh peguei, ta aqui, ta?! Onde você esta? Tô aqui no meio No meio? Peguei aqui um monte de aqui, eles estão bravos, eles vão vir aqui de novo. Vou esperar eles aqui, vou pegar ele bem aqui. Morri. Uh! Colou? Não, estão de boa daqui. Estou ficando facinha disso. Uh! Estou ficando aqui. Primeira, acho que é fogo na morte aqui do jogo. Caraca, mano, está de boa, está ficando de boa. Opa! Opa! O que é isso aqui? Opa! Matei um. Tem uns carinha que fica bem indo lá com a escadinha ali do canto. Ai, do canto mando bala. Ai, tem um cara lá. Tem um cara bem no meio do centro de controle. No meio? Centro de controle. Matei. Ah, morri. Tem, né? Eu vou pegar minha bomba aqui, derrubou. Uh, chegou o monstro. Peguei dois, peguei dois. 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 Deixem uns três. Ah. Nossa, pegou um do... Não. Bora ficar aqui, bora ficar aqui. Bora, bora. Vou jogar um dronezinho ali, que eu peço essa... Aqui! Ah, amargura! Quem morreu? Ai, tomei também! Tomei! Eles pegaram os inimigos também! Não, eu tomei, tomei! Olha lá, tá lá no meio, tem um cara! Quem morreu? Tem um cara... Cala! Tem um cara que tá com a arma contra! Ih! Ele tá aqui, ó! Ó, rapazinha! Corre! Tá forte! O cara tá forte ali no meio! O cara tá forte ali no meio! O cara tá forte ali no meio! Você viu? Levei três! O cara tá forte ali no meio! Ah! Ganhamos! Quem? Será que foi o Boing? Ah, é! É! Eu? Fui pior! Ah! Lê em você! Ó! Ó! Olha o que eu levei três! Então... É ficando só de sniper! Então... Pô! Vou curtir vocês! Gostei bastante! Gostei! Gostei! É... Vamos ver... Cadê? Vamos lá curtir os caras! Que os caras também jogaram! Foi bom! Aqui ó! Tem que eu vou ser certo de assistir! Então! É! Curtir todo mundo! Então galera! Esse foi o vídeo! Espero que você tenha gostado, né? E se vocês gostaram, deixe seu like aí! Se inscreva no canal! Que a gente vai continuar ainda gravando o vídeo, gente! Nos ajude a compartilhar o vídeo com seus amigos! Pra gente se inscrever aqui no nosso canal! Então esse foi o vídeo, galera! Tchau! Falou! Falou, galera!